Salve galera, de boa? Aqui quem fala é o Inês, sejam muito bem-vindos a um novo guerra, exatamente amigos, um novo guerra E este aqui vai ser um guerra, meus, como diria né, meu infeliz editor, esse aqui, meus cavalheiros Será um guerra que determinará quem é o mais forte, tá ligado? É basicamente um guerra que vai eleger o líder supremo, com a ado, a de anime suprema também Então, vamos lá, e que comece né, a porradaria, e ouça as estratégias, parcerias, traição, não sei qual vai ser desse guerra, mas dá bem real Vamos lá então, um novo guerra, esse guerra aqui vai ser o guerra primordial, mano Ah, já vem me bater, vai me derrubar, para Porque já não vai ser um bagulho normal aqui, mano, olha o tanto de miserável que tá aqui E só os primórdios, até o top line tá aqui, tem o Kratz, o Drunk, Crazy, Ju, Gabislaw, que agora é o mais recente miserável, né, das pessoas que me dão mais trabalho E aqui nós vamos ver nesse guerra de animes quem vai ser o imperador supremo Porque, mano, há animes, vários animes diferentes, e apenas um pode ser o vencedor, certo? Então o cara vai ganhar o cargo, tipo, o imperador supremo, tipo, um presidente do guerra, tá ligado? O cara vai mandar em tudo que ele quiser Presidente do guerra? No caso vai ser Vai ter até o modo Mano, o cara vai ter até o modo, exatamente, de imperador Caraca O cara vai ser, tipo, o mais zica de todo mundo aqui Então, bom, estão preparados? Caralho, mano Se preparem para usar o cogumelo aqui na camisa de vocês, galera Então, vamos fazer um caso para tirar uma dúvida Este guerra vai estar valendo muito, fala É proibido fazer alianças, etc, aqui? Faz tempo que eu não participo, eu não sei, mano Não, 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 pode fazer tudo, é um guerra Qualquer tipo de estratégia é bem-vinda Você estava querendo fazer aliança com a Ju, mano? Eu vou falar o que eu falei Um cara aí, o Gabislaw está do seu lado, um tempo atrás Ela vai te trair A Ju já é minha parceira, já, mano O cara que confia na Ju é o cara mais louco que existe Vai lá, é O que você está falando aí, Kratos? Falou você, né? Só o crazy mesmo Preciso para confiar, porque ele tem que ser muito louco Opa! Gohan? Essa aqui é a Adam que o Gohan é roubadaço, não é? Se eu não me engano, tem o... É essa aqui mesmo, pô Se eu não me engano, tem o Gohan na outra forma dele Tá bom Ah, sério? Eu peguei o Simun, velho Que bosta Não que qualquer outro ia me ajudar Ó, peguei roubadaço no CG E a espadinha eu peguei esse pastão Pastão do meu King King 11 de ataque não é tão bom, não Mas vai servir para farmar por enquanto Se eu não me engano, essa Adam aqui E tem o Equilíbrio Perfeito Quase certeza, mano Deixa eu ver Se eu não me engano, o Equilíbrio Perfeito Fazer até fusão O Gohan É essa mesmo, o Gohan é Equilíbrio Perfeito Essa mesmo Nossa senhora, ainda bem, velho Porque tem uma outra Adam Que eu me lembro que era bem parecida com essa aqui Bom, eu tenho que farmar agora É isso que eu preciso de fazer Tenho que farmar muito Qualquer tipo de NPC que eu ver pela frente Tem que sair farmando Vamos lá É, o bom é que eu estou com o bagulho do Gohan O Gohan vai evoluir muito rápido, velho Melhor que isso aqui Se você tivesse pegado, sei lá, a Frieza Ele ia ser muito mais roubado, claro Ah, jogador Beleza, ele rende Ele rende Só que ele é muito forte Mas ele rende Calma aí Vem cá, cai na água, vai Cai na água Isso, boa Ah, sério mesmo? Não saiu tão fácil assim, velho Vem pra cá Caiu na água, beleza Ainda bem que o NPC é burro Tirando pelo fato de ele estar conseguindo subir por aqui Deixa eu quebrar isso aqui Quebrar isso aqui também É nem ferrando Nem se ele quiser ele sobe Bem melhor agora O bom do jogador é que ele é bem Ele dá bastante drop, mano Então vai ser muito útil pra mim Tipo, muito, muito útil mesmo Pra eu conseguir evoluir o meu Gohan Vem cá Tá, com tudo guardado aqui Vamos ver o quanto a gente consegue evoluir Peguei todos os drops Ele dropou até Mano, ele dropou super moeda Moeda acumulada Muito bom, na moral Vamos ver o que a gente consegue fazer agora Acho que dá pra evoluir bastante o Gohan se bobear Que é o que eu preciso Tá, aqui, aqui Místico O equilíbrio é com o Multiversal Delta, tá Multiversal Delta, cara Eu não me lembro onde acha Mas, cara Eu lembro que não é um bagulho tão treto Nossa, olha agora como é que eu farmo rápido Dá bem que eu derrotei um jogador daquele E tinha só um Na verdade tinha dois, né Mas o outro eu perdi de vista Tem um mob, se eu não me engano E dá pra gente derrotar Ele dropa a Multiversal... Ei, merda Ele dropa direto a Multiversal Delta De início seria bom A gente ia começar a farmar nele Antes de abrir os deck blocks Porque ele é um pouco difícil de se derrotar E ele é justo... Deixa eu ver aqui Dá pra matar já, beleza E ele é justo o próprio Gohan, se eu não me engano Ou eu posso tentar juntar e comprar a Multiversal Delta Derrotando bosses Se eu achasse Gohan, eu derroto Mas qualquer coisa eu derroto bosses Aí, valeu Cartaz aqui Mas tem um porquinho ali que troca Deixa eu ver se eu posso trocar Ah Nossa, tá baratíssimo O que? Caraca Mano, tá baratíssimo Essa aqui é a lendária? É a lendária Caraca, tá baratíssimo Como assim, véi? Nossa, vamos aproveitar muito esse porquinho então Pô, azar Opa, vem o modo Mais aí do Buda Opa, vem o Gojo Opa, vem o... Velgrind Calma aí, o Gojo tá pra me usar por enquanto Se não me engano, ele é mais forte Ah não, ele é mais fraco Eu tenho que pegar um modo pra mim combar Com esse meu do Gohan aqui Porque essa Adam, ela mistura modos Tem que aproveitar isso Pegar um modo pra combar Vou pegar esse machado aqui rapidinho Cadê? O Gohan, ele comba com algum modo, se eu não me engano Equilíbrio Tá, ele comba com... Ele comba com o Ichigo E com o Zeus Beleza, então o Ichigo ou o Zeus É o meu objetivo pra pegar Pegar o Ichigo ou o Zeus Deixa eu ver aqui qual a chance de vir o Ichigo ou o Zeus Encola que bloco que eles vêm Vem pra cá e depois trocou Poxa, que bizarro Tá bom, dinheiro Cara, eu posso comprar muito dinheiro Vou comprar muito dinheiro aqui por enquanto O outro é 100 milhões Eu vou comprar dinheiro pra caramba aqui Aí eu gasto todos os meus Belly em dinheiro E compro tudo de... Compro todos os meus Belly É, é meu Belly, né? É meu Belly Eu gasto todos os meus Belly em dinheiro Porque aí eu já compro tudo em modo E já fico, tipo, muito forte Caraca, outro é 1 bilhão, velho É muito difícil O que eu quero é 100 milhões É, bom, é mais fácil tentar achar um Gohan Pegar um modo ou por enquanto ir evoluindo Se eu fizer o Gohan em equilíbrio perfeito, velho Tá muito bom, gente Eu já vou ficar, tipo, muito forte Aí vamos lá, dá pra comprar 200 e pouco 256 Ah, bom, já tá legal já Deixa eu ver aqui Ah, qual que o Ichigo vem? Nada de Ichigo Tem o Sanjiu Tem o Tiren O Buda Tá, nada de Ichigo até então Eu preciso do Zeus Tá, o Zeus vem na roxa O Ichigo não mostrou Ah, verdade Ah, o Ichigo vem na roxa Beleza Ah, os dois vem na roxa Nossa, os dois vem na roxa, GG Também vem o Goku, por acaso Os dois vem na roxa Então ótimo É só comprar a Luck Block roxa Aí uma hora outra eu consigo farmar Ah, não preciso dar mais área de todas, não Preciso só da roxa Cadê a roxinha aqui Vamos ver se alguma dessa aqui já vem Ó, vem um olho Diablo Ichigo Não, essa aqui é Miraiu Droga, calma Caraca, tô pegando o Jim Mori agora Opa, Ichigo Esse aqui é Ichigo Ou não É, Handel, sei lá Jiren Meu Deus E Zeus Nossa, que GG Calma aí, por enquanto eu vou ficar Jiren Nossa, poder 8 Mano Meu Deus do céu Poder 8 já Beleza Calma, eu tenho que Eu tenho que farmar agora um pouco Eu tenho que farmar, tipo, bastante, eu diria Caraca, eu sou Mano, olha que Jiren estiloso Eu tenho que procurar um Gohan Se eu achar um Gohan Eu consigo fazer tudo já É só eu achar um Gohanzinho, mano Olha um mob Eu já consigo derrotar, né Nossa, ouço e consigo, velho Nossa senhora Bota consigo nisso Mais 100 mil berries, beleza Tem um monte de mob aqui Tem mais mob aqui Essa chuva tá me atrapalhando também Nossa, eu tenho que fazer o Gohan místico Só tenho que achar um Gohan Cara, tem um mapa gigantesco pra me explorar Cara, eu tenho que achar muito um Gohan, mano Muito, muito, muito um Gohan Eu não lembro se é o Gohan ou o Goku, mano Que dropa, velho Isso é uma porcaria, isso Mas eu não tenho certeza Se é o Gohan ou se é o Goku Bom, eu sei que eu achei um Goku O Gohan eu não achei ainda Nossa, o Goku é muito forte Caraca, o Goku é muito forte Bom, dá pra me derrotar Eu tô direi, velho Mas ele é muito forte Dá pra me derrotar Mas vai demorar, mano O bom é que eu acho que ele dá muito... Muito belly Se ele me der muito belly Talvez eu consiga comprar o que eu preciso Já evolui meu modo, já Nossa, mas ele é muito forte Cada tapa dele é 10 de vida Que me arranca 10 não, 9 Nossa, quebrou a minha armadura Legal Agora ele tá arrancando 10 Desci 1 de proteção aqui Ah, bom, tudo pra tentar fazer O modo que eu preciso Ah, falta bem pouco Tá muito pouco, mano Calma GG Pô, só deu 5 milhões Isso aí é chato Eu preciso de 100 milhões Já sei Nossa, vai ser impossível Mas já sei Nossa, já sei É que ele deu as moedas Mas não deu nada de muito útil não Mas eu já sei o que eu posso derrotar Vai ser difícil Mas eu já sei o que eu posso derrotar Calma, deixa eu guardar uns modos aqui dentro Antes de mais nada Porque eu não gosto de juntar com as minhas coisas Não envio tudo não Vou andar só com o que eu vou craftar Que é esses dois aqui Mas eu já sei quem eu posso tentar derrotar Tem um cara que eu posso tentar derrotar Que ele vai me dar muito dinheiro E eu vou conseguir comprar tudo que eu preciso Eu vou tentar ir pra longe Ver se eu acho longe Porque tem um risco muito grande De eu achar isso aqui Nossa, eu não abri uma Lucky Block Não tive tempo pra abrir uma Lucky Block ainda, cara É que também nesse guerra aqui Eu vou tentar pegar o mais pesado possível Eu tenho que conversar com alguém Mandar real Fazer algumas trocas e tal Eu compraria o modo do Ichigo De qualquer pessoa Se alguém tiver Bom, eu posso tentar É, eu vou tentar achar Mas isso é meio difícil Mas eu posso tentar achar Não o Ichigo, digo Mas o carinha lá Tô vindo pra longe daqui Quanto mais longe eu achar Bom que aquele meio Tá esperando lá pra caramba Ai, achei Tipo o Nobe Nossa Mano, vai ser muito difícil, tá? Mas calma aí Deixa eu fazer um bagulho Vou fazer algo aqui Aí depois eu pulo com ele aqui dentro E aí eu me taco E deixo ele lá dentro Calma aí Eu acho que o Direito consegue Tancar pelo menos um tapa dele Se pá, velho Se não tancar, ferrou também, né? Mas eu acho que tá Vem cá Vem Cai aqui Boa GG Ah, tanca Já era Agora é só ficar aqui atacando, mano Vai demorar, vai Mas quando dropar Eu vou conseguir comprar o que eu quiser Porque eu vou ter muito peli Tipo, muito peli mesmo, velho Eu tive que reativar o modo já Mas ele já tá quase sem vida Falta muito pouco Falta tipo, muito, muito Vou jogar isso aqui fora Que você fica bugando, mano Camitente Caraca Cara, eu sempre me esqueço De qual anime que é esse aqui, velho Eu sei que ele não é a verdade Ele é de outro anime Só que eu não sei de qual anime que ele é Bom, eu sei que eu tenho que derrotar logo ele Depois abrir umas deckblocks e tal Eu queria fazer algum tipo de troca Aliança Só que, bom No últimos guerra Tá meio difícil de fazer isso, né, mano Mas tem um top line O top line sempre foi Gente boa comigo Sempre foi bom no PVP Talvez eu dando o modo pra ele Ele consiga ficar forte Nossa 999, 999, 999 É isso Compre o máximo da real Pronto, foram 10 Que eu vou prezar demais depois Eu acho que o Zeus usa também isso aqui Com a certeza Se não usar tá ótimo Mas eu acho que usa Aí, agora o equilíbrio feito Aí esse modo aqui eu sei que usa, tá ligado? Mas a questão é ver pra chegar no Zeus Ele usa? Não, ele não usa Beleza, ele usa energia multiversal E energia universal Beleza, tá tranquilo O bom é que essas outras eu consigo comprar Elas são baratas 1, 2, 3 Oxi Ai, meu Deus Eu sei que usa isso aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Virou o Zeus bombado Depois ele vira O Zeus Adaman Tá Se eu achar Opa, dropou um bagulho aqui Ah não, do negócio Vou tirar o Jiren Colocar o Gohan O Gohan um pouquinho mais forte A ideia é fazer a fusão Porque a fusão eu já sei que vai ser mais de 3 de dano Mas eu tenho que achar outro Kami Bom, ficar procurando não tem problema não E vai dar pra comprar certinho Só tem, tipo, vai dar pra comprar Eu preciso de mais 5 agora Desses daqui, tá ligado? Pra fazer o Gohan junto com o Zeus, véi Ainda bem que eu vi aquele trocador Que tava bem roubado, mano Não sei se todo mundo vai estar tão forte assim igual eu tô, não Talvez se alguém mais tiver visto Esteja tão forte quanto eu Mas se ninguém tiver visto, mano Eu tô, tipo, muito no lucro Boa, achei outro Top line tá mandando pra jogador, véi Que dó, mano É, realmente ele é bom no PVP Porém ele é ruim quando se trata de Adam Tá, pera aí Eu tenho que quebrar aqui já E aí eu faço o Zeus Adaman com ele Ah, meu Deus Não fugiu não, né Ela tá aqui na frente, pô Calma aí, mano É chato de achar esse mob, véi Vem, vem Segue aqui Pula aqui Pronto, vamos lá E começa a graça Bom que com o modo do Gohan é bem mais rápido do que com o do Jiren, véi Bem mais rápido não Mas tipo, dois mais rápido Aí eu vou conseguir dinheiro Vendo tudo e compro meus negócios Faço os dois modos que eu preciso Comprar as coisas pro Zeus Adaman E comprar as coisas pro outro modo Pronto Mais 9, 9, 9 de BLGG Pronto Nossa, muito dinheiro, mano Tá, vou começar por aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 E eu saí da área lá do spawn Então ninguém vai vir me encher o saco aqui Zeus Adaman Agora Gohan com Zeus Aí Com o rank de perfeito com Zeus Nossa, 13 de ataque já, véi Beleza 205 de vida Eu só preciso agora de um Ender Chast Pra guardar meus outros itens Tô com muito item aqui Que eu não quero jogar fora Nem ter risco de perder O Ender Chast aqui vai salvar a pátria, na moral Talvez a espada aqui tem uma pilhagem Vou pegá-la Só que eu não lembro se nessa área Uma pilhagem vale alguma coisa Ah, vamos lá Nada Pô, véi Pelo menos Pô, Ender Pio legal, mano Eu tô pegando muita coisa de PvP Mas eu preciso Pelo menos de um olho do Ender, véi Pelo menos um olho do Ender, tá ligado Nossa, mano Eu tô pegando muita coisa de PvP, véi Ai, cara É o destino falando por mim, véi É muito destino falando por mim, véi Caraca, eu não tô pegando um olho do Ender, cara Eu tô pegando Totten Tô pegando tudo Mas eu tô pegando um olho do Ender, cara Pô, Totten é perfeito também de PvP, cara Nossa, mas eu não tô pegando um olho do Ender, mano Ai, vamos um olhinho só, mano Teia de aranha, não Sério, é legal Mas eu não quero Eu quero um olhinho do Ender só, cara Só um olhinho do Ender Eu preciso de um Ender Chast Ou eu vou ter que guardar tudo na Shooker E procurar um Ender Chast por aí Cara, mais Ender Peel Legal, véi Opa, venho Nossa, venho na última Calma aí GG, pronto Agora eu guardo tudo Nossa, minha Dark Block foi muito boa, véi Agora eu já guardo tudo já E jogo o que eu não preciso fora Nossa, minha Dark Block foi muito boa mesmo, mano Muito, muito boa Ó, pilhagem 3 Outro modo aqui Minhas Dark Blocks foram muito boas, mano Agora eu guardo isso aqui Nossa, minhas Dark Blocks foram muito boas Foram, tipo, muito sem defeitos, véi Pô, merda Não, isso aqui não Eu posso PvP à vontade Dá pra me fazer ele fundo e deadlift ainda se eu quiser, véi Porque eu não vou enrolar muito Porque eu posso estar muito forte Só que com certeza vai ter pessoa que pode estar tão forte quanto eu Essa eu vou guardar aqui Esses minérios aqui que vão ser bem úteis E a Zender eu vou guardar aqui alguns Cara, agora eu tenho 8 Ender Peels comigo Massando Cap Massa Dourada Cara, eu tô com muita coisa, mano Pela primeira vez eu tô com Nossa, eu tô aplicando a forma tipo crazy Cara, a crazy tá fazendo ali Ou ele tá com um modo muito forte Ou os caras tão muito fracos Nossa, eu fui pra muito longe Acho que é pra cá que eu volto Eu fui, tipo, muito distante, véi Pra conseguir gravar meus bagulhos em paz Pelo menos eu craftei Eu voltei, tipo, mano Um monstro, tá ligado? Eu tô um monstro Literalmente um monstro, mano Eu vou voltar um monstro lá pro PVP No caso, eu vou pro PVP um monstro Deixa eu ver, é aqui mesmo Nossa, eu fui pra muito longe mesmo, véi É aqui mesmo Caraca, foram duas Ender Peels Um modo que corre rápido pra caramba E eu ainda não cheguei Só que agora, quando eu cheguei, moleque Opa, tem um cara aqui já Esse aqui é o crazy? Tá mortinho, né? Morreu Nossa, que GG, mano Caraca, que GG Arranjei coisa demais Que GG O quê? É, irmão, o quê? O quê? O quê? Digo eu Gohan em 10 minutos Não, não é Gohan não É a coisa mais forte Caraca, que GG, mano Ó, dois Gojo Opa, ele tem um King Shun'an Vou precisar disso Tinha dois King Shun'an Caraca, foi esse do Jason Vou usar esse aqui pra PVP também Dois Gojo Vou pegar esse aqui também Um Filgrin de espada de Jedi Esse aqui é ruim Tá, energia O Buda eu não preciso, não Tá legal já Nossa, meu IV agora tá com muito modo forte Queria guardar esse aqui o quanto antes possível, véi O que ele tinha mais? Espada de jogamento Capacete Espada de inquebrável Espada de afiação Tá, o meu bastão Acho que agora eu não tenho mais necessidade de usar Mas vou deixar guardado Nossa, vários modos Tipo, muitos modos mesmo Eu falei pros caras que eu ia jogar um pouco sério isso aqui Mano, os caras tá pensando que eu ia fazer modo rápido Vai nessa Cara, o que eu mais tenho condição é de fazer modo rápido Justamente isso Ainda mais se eu ficar sozinho Ninguém me atrapalhar, véi É muito fácil eu fazer modo sem isso Se eu ficar sozinho, ninguém me atrapalhar Ah, você tá brincando com a minha cara aqui Joguei tudo fora e ganhei tudo de novo Ai, porcaria, meu mano Na real eu não tava queimando Aí, pronto, agora foi Nossa, eu peguei um modo muito forte já, véi Tô com um modo, tipo, muito, muito, muito forte Se nem o Crazy tava com um modo tão forte assim Nem ele percebeu, nem ele conseguiu farmar, nem nada Significa que de longe eu com certeza sou mais forte, véi De longe, o que que é isso aqui? Ah, é a Ju com o Gojo também, mano E aí, mano? Tá afim de trabalhar pra mim nesse aqui? Tô vendo você aqui na minha frente Posso matar Mas também posso não matar Tipo, não quer ser Não quer ser te ameaçando, tá ligado? Mas tipo, esse teu modo aí que você tá usando Eu tenho três, só dele No meu nível que tá Fora o que tá no baú Ah, que tu aprendeu a jogar um pouco essa Então, se você fizer uns trabalhos pra mim aí, véi Quem sabe eu não... Eu deixo passar essa aqui batida, tá ligado? E algumas próximas E eu até te ajude, né, mano? Quando você dá o chão aí, você me ajudou no guerra Então... Bom Ó, eu só preciso de uma coisa Alguns modos em específico E se você conseguir fazer trocas com outras pessoas Ou conseguir informações de outras pessoas, perfeito Eu vou te falar agora quais são os modos Se você topar, a gente pode entrar nessa parceria aí Tá, e eu vou ganhar você não me matar É isso É, e algum modo, claro, né? Eu vou matar alguém, vai ter modo sobrando Você sabe disso Ah, então tá bom Isso é meio óbvio Ó, é o seguinte Eu preciso de você Deixa eu ver aqui Merda de aranha Calma aí Eu preciso de você Alguns modinhos que pra mim pode ser legal Beleza? Um deles é o... Um deles é o Goku O Goku normal? É, o Goku Só o Goku Tá E o outro é... Cara, pode ser um Byakugan Um Byakugan? É, um Byakugan de Otsutsuki Sério? É Um Goku já tem aqui Já? Já Beleza, você vai mandar Um Goku e um Byakugan de Otsutsuki Que eu preciso Um Byakugan não vai ser de boa Se tiver um Ishigo aí também Hum, pior que Ishigo não tem Ô, bosta Mas Byakugan de Otsutsuki vai ser de boa Ishigo eu ainda não vi nenhum Não, beleza, tranquilo Sem pressa Você demorou Sem pressa Se eu achar alguma coisa que te interesse Algum modo que eu posso te dar Eu te mando ele Demorou então Tamo junto Tamo junto Cara, eu amo fazer parceria com a Ju É uma maravilha, sério É uma maravilha sem precedentes, véi Olha que maravilha Eu posso... Eu posso... Mano, ela vai conseguir pegar pra mim Ela já pegou pra mim um Goku já Se ela pegar o Ishigo agora Já era, cara Eu faço outro modo misturado Ou o Goku já serve pra mim fazer Por causa do Kishin 1, tá ligado? É por isso que eu crio o Goku Que eu preciso do Goku e do Shino superior E não é algo tão treta de fazer, não Deixa eu ver aqui Ó, tem que fazer ele igual de pá Não, beleza, tá aí tudo bem Mas aí eu preciso misturar ele com o Kishin 1, tá ligado? Que é esse aqui, ó E não é difícil Eu só tenho que evoluir o Kishin 1 uma vez É bem fácil pra mim E ele já é um modo, tipo, bem poderoso Então eu vou ter dois modos fusão, véi Graças à Ju já tem o Goku e já tem o Kishin 1 O que eu não tive sorte de pegar Ela teve sorte de me dar E agora eu vou atrás Se ela conseguir pegar o Ishigo Eu vou ter mais um modo misturado Que aí eu posso tentar fazer um Ishigo com o Gohan Alguma coisa assim, sei lá Não vou conseguir pegar outro Gohan Bom, perfeito Perfeito, perfeito, perfeito A Ju acho que é a pessoa mais útil pra gente fazer parceria, véi Agora que eu virei pra pensar e ouvir ela Ela é a pessoa mais útil Porque, bom Ela nunca faz merda Nunca decepciona, mano Ela sempre me dá os recursos que tem pra dar E depois morre Tipo, perfeito Ela me dá o que tem pra dar E depois morre Tá bom? Tá bom? Não tá ruim no caso Ela me dá o que eu preciso E é isso Eu não tenho nenhum tipo de problema GG O primeiro episódio tá ótimo Um Gohan de Zeus Adamantium E equilíbrio perfeito Em menos de segundos, véi Isso tá muito bom, véi E isso tudo graças ao Jiren, mano Porque aquele Jiren, nossa Salvou nós